Há um irmão aqui que foi ao cemitério. Alguém te levou ao cemitério e, de repente, você olhou para trás e não viu mais a pessoa. A pessoa desapareceu automaticamente. Isso ainda é um mistério para você. Às vezes você quer correr nu. Desde então, você dorme à noite e você quer sair. Muitas vezes você saiu, mas Deus te resgatou. Eu estou te vendo cometer suicídio dessa vez. Aquele espírito está te atormentando. Esse espírito está atormentando a sua vida. Então, venha para a oração, por favor. Você tem dois filhos e sua esposa te deixou por causa de tudo isso. Por favor, venha, venha. Deus te ama. Meu nome é Musa Mansarei. Eu tenho 31 anos de idade e sou de Serra Leoa. O homem de Deus deu uma profecia no domingo passado, dizendo, o homem te levou ao cemitério e desapareceu. Desde então, seu comportamento tem sido pela metade, o que é normal. E eu confirmo ser verdade. O homem de Deus também disse, sua esposa te abandonou com duas crianças por causa disso. E eu também confirmo ser verdade. Ele também disse, você quer cometer suicídio. E também confirmo ser verdade. Tudo começou enquanto eu estava trabalhando no contrato com o departamento de defesa no Iraque. Eu trabalhava em Kirkuk, no Iraque, onde passei por tempos difíceis. A expectativa de vida na base militar era de 45 minutos. Quando eu cheguei lá, percebi que, de acordo com o meu contrato, eu não estava recebendo um bom salário. Então comecei a procurar outros contratos na base militar. consegui, então, fechar o novo contrato com uma outra empresa no Iraque, chamada KBR. Então, eu tive que pedir demissão do meu antigo emprego e voltar para a Serra Leoa, para ir até a Embaixada dos Estados Unidos, porque a KBR era uma empresa americana que operava do Texas. Me enviaram um convite, o qual confirmei presença. Voltando para casa, após a minha demissão, eu transitei em Dubai. Como eu não tinha uma reserva de hotel, eu tive que aguardar por oito horas no aeroporto, até o meu voo. Enquanto eu comprava um tênis numa loja duty free, eu conheci um homem de Serra Leoa. Nós começamos a conversar, e ele me perguntou se eu estava voltando para casa. Então expliquei a ele a minha situação. Ele me disse que, nesse mundo, você precisa ajudar a si mesmo antes de Deus te ajudar. Ele continuou dizendo que, como irmão, ele podia me levar a um lugar para me ajudar assim que voltássemos para Serra Leoa. Falou que eu deveria me lavar, assim eu não enfrentaria problemas de visto na Embaixada. E quando eu começasse no novo trabalho na KBR, eu seria colocado numa posição mais alta. Aquilo me deixou confuso. Quando nós chegamos em Nairobi e no Kambia, eu aceitei a oferta. Quando voltei para casa, ele me ligou de manhã, dizendo que precisávamos nos encontrar, e teremos que dirigir por duas horas até o local. Quando chegamos lá, percebi que ele tinha me levado até um curandeiro. Após teremos discutido sobre isso, eu paguei 200 dólares pela cerimônia. Após a cerimônia, outro homem que não fazia parte dessa cerimônia, chegou à noite. Então, o curandeiro me instruiu a ir com aquele homem. Ele disse que eu deveria ir andando na frente e que o homem andaria atrás de mim, e tudo o que ele me dissesse, eu deveria fazer. Então, eu obedeci, e nós saímos. Tinha um matagal atrás da casa com um cemitério perto dele. Quando cheguei no cemitério, o homem falou para eu parar. Quando eu parei ali com a substância que o curandeiro havia me dado, o homem desapareceu de repente. Quando eu olhei para trás, não havia mais ninguém ali. Eu voltei e o curandeiro, eu perguntei a ele, as pessoas podem desaparecer aqui? Ele falou, você acha que é uma brincadeira? Não leve como uma brincadeira. Por você não saber, vou te deixar ir. Eu tinha uma reunião marcada com a embaixada na segunda-feira, o que era uma exigência por eu estar trabalhando no Departamento de Defesa. Quando eu cheguei à embaixada, nos Estados Unidos, todos já haviam sido atendidos, e eu fui a última pessoa a quem o consular atendeu. Quando eu olhei para o meu rosto e meus documentos, parecia que havia algum problema. O consular chamou um colega para também avaliar meu caso. Chamaram, então, o terceiro consular para discutir meu caso. e eles rejeitaram o meu visto e me disseram para ir embora. Conforme eu saí da embaixada, eles me chamaram à segurança e me pediram para voltar para dentro. Quando eu voltei para dentro, levaram meus documentos para andar de cima. Após 45 minutos, ainda assim rejeitaram o meu pedido de visto. E a partir dali, eu fiquei estressado e não sabia mais o que fazer. Eu peguei o pouco de dinheiro que eu tinha e fui para Abu Dhabi para tentar achar um contrato no Oriente Médio. Em Abu Dhabi, fui rejeitado novamente pelo meu distintivo, que era um dos menores trabalhos do Iraque. Quando eu voltei para casa, eu não tinha dinheiro, então, convenci minha mãe a vender a casa de meu pai. O que realmente fizemos? E eu usei o dinheiro para voltar para Dubai e começar os meus negócios. Entretanto, os negócios não foram bem. Ali, eu estava me comportando anormalmente. Quando eu reagia, era tão ruim que até batia na minha esposa e fomos parar na delegacia. E mais tarde, nos separamos. Durante a noite, às vezes eu acordava e me encontrava do lado de fora, somente com as roupas de baixo. Então, percebia onde eu estava. Eu retornava à minha consciência e voltava para dentro. Isso continuou a acontecer comigo. No fim, eu tinha muitas dívidas e muitas pessoas apareciam me cobrando. então decidi ir embora sem avisar a ninguém para onde eu estava indo. Acabei em Abidjan, onde a situação ficou pior porque os ataques continuavam a vir. Um dia, eu conheci um homem e ele me perguntou sobre as marcas no meu braço. Ele me perguntou o que são essas marcas nas suas mãos? E ele respondeu, não, são enfermidades, são marcas de enfermidades. Ele respondeu, isso não é enfermidade, isso são marcas demoníacas. então você tem, você pode ver aqui, eu também tenho desse lado aqui. Ele disse, eu não posso te libertar porque eu não tenho esse poder. Você deveria vir à Nigéria, na sinagoga, igreja de todas as nações. Então nos diga, o que exatamente aquele médico bruxo fez por você antes de você ir para a sua reunião? Certo, quando eu cheguei lá, o homem estava falando com o médico bruxo na língua nativa deles. Quando eles terminaram de conversar, vieram até mim e começaram a falar em criouro. a língua que normalmente falamos em novos países. O homem disse que ia me lavar e depois me marcaria com uma substância que entraria no meu corpo. A substância me daria a garantia de que eu conseguiria o visto da embaixada americana e voltaria para os Estados Unidos com o AKBR e eu seria promovido a uma posição mais alta de trabalho. Então lhe disseram que você teria sucesso com aqueles rituais. Exatamente. E o ritual era você ser lavado. Exatamente. E eles faziam incisões em você para colocar algo dentro. Exatamente. Então onde estão essas cicatrizes? Marcas como essas daqui e eu tenho outra aqui também. Eu tenho mais aqui no meu peito. Então foi isso que deram a mim. O homem que não fazia parte da cerimônia então me levou ao cemitério. Eu não sei de onde aquele homem veio. Após ele ter me levado até lá ele desapareceu. E quando eu voltei ao médico bruxo o homem apareceu novamente. Era o mesmo homem de quem o profeta Tibijosha profetizou. Então desde então as coisas não andavam bem para mim. Eu não conseguia ser bem sucedido em nada e isso me levou a frustração. E você consegue se lembrar se teve alguma experiência particular após esse ritual? Após uma semana depois do ritual eu tive um sonho nele eu me via numa estrada muito estreita. Conheci um homem que estava ali e perguntei como ele estava. Ele disse que estava bem e eu falei eu quero ir por esse caminho. Ele respondeu está bem. O único jeito de você ir por esse caminho é passando pelo túnel. O túnel consistia em uma rocha e ele me disse para ir pelo túnel para chegar até o outro lado. então durante aquele tempo no túnel percebi que não havia estrada para o outro lado. Então eu retornei mas o homem tinha fechado a entrada do túnel. Eu gritei porque estava escuro lá dentro. Eu me senti como se estivesse numa jaula então eu acordei. Eu não entendia as coisas do espírito e não era cristão naquela época. Tendo vindo aqui para a sinagoga Igreja de Todas as Nações o profeta Tibi Joshua profetizou para mim e eu fui um dos visitantes por quem ele orou naquela segunda-feira. Voltei para o hotel naquela noite e adormeci. Mas enquanto eu dormia eu percebi que eu ainda estava na jaula. Eu ainda gritava para sair daquela jaula. então eu vi um homem grande como um gigante e ele perguntava quem está nessa jaula? Quem está nessa prisão? E eu gritava sou eu, me ajude. O mesmo homem que apareceu no meu sonho há três anos atrás e que me colocou naquela jaula estava também no meu sonho. Enquanto aquele gigante tentava abrir a jaula o homem tentava pará-lo. O gigante usou sua própria força para se livrar daquele homem e removeu a pedra. então eu comecei a ver uma luz e o gigante me perguntou você vai subir? Vamos aplaudir a Jesus Cristo que opera milagres? Ele me perguntou você consegue vir para fora? Então eu disse não. Então ele jogou uma corda para mim eu comecei a escalar pela corda eu alcancei a superfície e vi uma grande luz e eu dizia meus olhos estão queimando com o sol o homem disse sim isso é porque você ficou por muito tempo no escuro é por causa disso eu tive esse sonho após a profecia e oração do homem de Deus na noite de segunda-feira qual diferença você tem visto na sua vida desde a libertação que recebeu? Bom, desde aquela noite de segunda-feira quando eu acordei eu comecei a perceber de que a minha vida era uma bagunça há muitos anos mas agora eu sou novamente um ser humano que eu era antes do incidente desde aquele dia eu tenho me tornado um homem completamente novo e não tenho mais pesadelos isso não é suficiente para Jesus vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus o nosso poderoso libertador quem mais poderia fazer isso se não o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós queremos então perguntar para você porque no curso da profecia que foi dada a você o homem de Deus disse que você saia nu por causa desse problema nos diga então qual tem sido sua experiência no que diz respeito a isso desde sua libertação os ataques geralmente vinham nas segundas e terças-feiras e sempre aconteciam à meia-noite eu acordava de repente e não me lembrava de nada do que tinha acontecido eu apenas acordava na rua vestindo apenas minha roupa de baixo dizendo o que estou fazendo aqui então saia correndo para casa essa foi a pior coisa que aconteceu na minha vida eu achava que estava enlouquecendo quando eu me encontrava na rua isso aconteceu numa tarde de domingo eu saí para comer água com meus amigos quando o ataque aconteceu no domingo eu achei que estivesse ficando louco naquele dia então me levantei da loja e comecei a andar e no caminho eu me prendi e meus amigos perguntaram você está doido ou o que? e eu dizia a eles que não tinha nada de errado comigo então foi nesse dia que eu notei eu também percebi que desde a cerimônia com o médico bruxo sempre sentia um odor um aroma muito, muito ruim aquele odor sempre estava comigo mesmo se eu usasse bastante perfume o odor ruim permanecia na minha pele às vezes eu também sentia esse cheiro na minha casa mas desde a minha libertação eu não senti mais eu deliberadamente decidi não usar mais o perfume e nada do gênero mais na minha vida vamos aplaudir o nosso senhor Jesus Cristo como um jovem quero aconselhar a todos os outros jovens aqui nessa arena eu creio que essa é a melhor forma para você viver a sua vida tenha cuidado com as pessoas que você encontra aí por fora e que você queira criar amizade você pode achar que elas querem te ajudar mas isso vai destruir a sua vida é melhor caminhar com Jesus eu nunca imaginei que existia um homem assim que veio para salvar e ajudar as pessoas até que vim aqui para a escola existe alguém que o nome é Jesus Cristo e ele quer ajudar as pessoas nós agradecemos a Deus pelo seu conselho de que as pessoas devem tomar cuidado contra as pessoas bem intencionadas que dão conselhos do ponto de vista humano e trazem destruição para suas vidas e você quer encorajá-los a confiarem no Senhor Jesus Cristo porque se você confiar nele nunca será confundido agradecemos a Deus por sua vida e queremos te encorajar agora que o Senhor te concedeu essa liberdade te libertou dessa opressão de um espírito maligno queremos que faça da palavra dele padrão para sua vida e oramos para que Deus Todo-Poderoso te dê graça interior para assim fazê-lo em nome de Jesus Amém